Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de um Angolano na Gringa. Hoje estamos aqui na cidade de Kazan, na Rússia, viemos a passear e estamos a aproveitar para fazer esse vídeo, que é um vídeo muito pedido por muita gente. Nos comentários têm sempre deixado um comentário a pedir para falarmos sobre o custo de vida na Rússia, mas quanto precisamos normalmente por mês para sobreviver ou viver aqui na Rússia. Então, de uma forma detalhada e bem rapidinha e resumida, vamos tentar falar aqui com o Garcia. Deixa que ele vai se apresentar já agora. Garcia, como é que é? Olá pessoal, meu nome é Garcia. Quem fala em russo? Vamos desculpar. Ok, meu nome é Garcia, estudante do quarto ano cá na Rússia, né? Já estou aqui há quatro anos na Rússia, aproximadamente 25. E sejam bem-vindos ao canal. É isso aí pessoal. Então, Garcia vive aqui em Kazan, como eu estou em Kazan, passear, visitar um pouquinho, vim conhecer a cidade. Ela até na verdade serviu como meu guia, teve que me ajudar a me mostrar um pouquinho o que há de bonito na cidade dela. E aproveitamos essa oportunidade para fazermos esse vídeo, né? E falarmos para vocês ou contarmos para vocês quanto precisa uma estudante, uma pessoa normal por mês para sobreviver aqui na Rússia. E é isso aí pessoal. Então, vamos para o vídeo. Opa! E vamos diretamente para o tópico, que é um dos tópicos mais importantes aqui no canal. Quanto um estudante, uma pessoa normal precisa por mês, né? Ou precisa ganhar por mês para viver aqui na Rússia. Garcia, quanto é que você precisa por mês para sobreviver? Sobreviver aqui na Rússia. E para sobreviver de sobreviver, e eu preciso no mínimo 10 a 15 mil Rússia. Mas para viver, eu preciso de mais, claro. Mas esses 10 a 15 mil Rússia por mês, né? Comparando o custo de vida, né? Sabendo que você vive aqui em Kazan, eu vivo em Moscou, lá talvez é um pouquinho mais, né? Mas com 10 mil Rússia, por exemplo, o que você conseguiria pagar? O que você conseguiria fazer? Isso inclui o que? Inclui o transporte, inclui a comida mensal, inclui saldo de dados no telefone, nesse caso, a internet, essas coisas todas. A gente vai explicar um pouquinho mais, resumir aqui para nós. Certo, os 15 mil Rússia, né? Eu tenho tudo isso, por exemplo, ele já acabou de falar. O transporte, a comida do mês, assim por diante. Na comida do mês, aproximadamente uns 5 mil Rússia sai, né? Além... 5 mil Rússia chega mesmo para um mês completo ou talvez algumas semanas, quase um mês? Algumas semanas, mas arrasca, já, Deus abençoe. Não posso dizer completamente que 5 mil Rússia tanto mês chega, né? Não está aqui, terei aqui a mentir, mas é arrasca, né? Só estou daqui a um ponto de vista, né? Em relação aos dados da embaixada, né? Por conta própria prática americana na Rússia. Sim, mas nesse caso, tipo, 10 mil, isso inclui simplesmente para aqueles estudantes, por exemplo, que vão estar nos dormitórios. Exatamente. Então, se for para incluir os preços, nesse caso, dos dormitórios, tendo em conta que cada dormitório tem um preço diferente, não é? Quanto é que um estudante que vive no dormitório, não no apartamento, né? Porque apartamento é mais caro, por exemplo, eu vivo no apartamento e acabo gastando um pouquinho mais. Então, você vive no dormitório, certo? Certo, vive no dormitório. Então, você, assim, pagando... Quanto é que pagas por bem no dormitório? No meu dormitório, nós pagamos anualmente. Anualmente? Anualmente, nós pagamos 10 mil Rússia, aproximadamente. 10 mil Rússia. Anualmente, 10 mil Rússia. Então, você paga um ano, 10 mil Rússia no apartamento. Exatamente. E também tem os gastos como internet, transporte e alimentação. Alimentação. Então, na alimentação, você disse que você gasta 5 mil Rússia por mês. Por mês. E nesses 10 mil Rússia, você acabou de falar aqui que dá para alimentação, pagar a internet e transporte. Será que inclui aqueles outros gastos, talvez, gastos rurais, possamos assim chamar? Tipo, ir num KFC, querer comer um frango do KFC, né? Aquelas cenas todas aqui, se aquela Coca-Cola pode, o KFC, ok? Então, isso inclui tudo isso? Não, 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 não inclui. Normalmente, esses gastos a mais, né? Tem que ter um dinheiro extra, né? Porque eu tenho... Eu, particularmente, tenho minha agenda de gastos no plano. Quando é que eu vou gastar dentro do mês? Eu já sei que, tipo, durante o mês, 15 mil Rússia tem que servir para todos esses gastos que acabamos aqui de falar. Mas gastos para estas, como ir para o clube, ir para o meu KFC, o McDonald's, aí já são outros 500, são dinheiro a mais, não incluo nesse valor que está no meu plano mensal. Então, tenta dividir assim, diga por partes. Na comida, eu gasto isso. Na alimentação, eu gasto X. Na internet, eu gasto X, né? Internet, transporte. Tenta falar, quanto é que você gasta por mês nesses determinadas coisas, né? Que são as coisas básicas, que as que todo mundo precisa. As coisas básicas, né? Na comida, eu gasto aproximadamente 5 mil Rússia, que eu compro tudo a grosso. Na internet, são 500 Rússia, na internet. Transporte, pode ser 3 mil Rússia mensalmente. Já estamos 8 mil e 500. Já estamos 8 mil e 500. Temos o trabalho da escola, da escola, tem sempre aquele gasto ali. Procê mandou imprimir alguma coisa, não sei mais o que. Incluo também nesse valor. Incluo também o valor, talvez acontecer alguma coisa, né? Tem que pagar o visto, algo do gênero. Também tem que pagar esse valor. E o resto, né? Vamos indo na comida, né? Comer fora, porque nem todos os dias nem vamos cozinhar. Então, pessoal. Esse é um dos gastos que o Garcia acabou de explicar aqui. Ainda tem outros gastos, né? Que nós não estamos a mencionar, como gastos documentais, não é? Um montão de coisas a se comprar, por exemplo, para aqueles estudantes que acabam de chegar na Rússia, tem que comprar os seus talheres, pratos, panelas, onde vão cozinhar. Porque no dormitório, eles simplesmente fornecem ou dão, né? Tem a cama, não precisa comprar cama, as suas coisas todas têm. Tem cozinha para cozinhar aqui, né? Mas os talheres, pratos, panelas, onde você vai cozinhar, eles não dão nada disso. E também não estamos a falar sobre os preços das roupas, né? Porque, claro, você vai precisar de novas roupas. Por exemplo, está fazendo frio. Por exemplo, está chover lá fora. Acho que vocês conseguem ouvir, né? Está chover, está fazendo muito frio. Então, vai precisar de casacos de frio, botas de frio, né? Talvez um colante térmico. E essas coisas são um pouquinho caras, você sabe? E nós não estamos a avisar nesses preços. Mas são outros preços, né? São outros gastos, né? Que um estudante, ao chegar aqui na Rússia, também terá de custear, terá de gastar. Então, o Garcia estava aqui a avisar, né? Que praticamente ele gasta desde a 15 mil euros. Simplesmente em alimentação, transporte e internet. Porque, vamos, aqui temos os autocarros, temos os metrôs. São bem rápidos, na verdade. E chegam sempre na hora certa, né? Não há atrasos, né? Então, tem que se pagar isso. Ainda mais para um estudante que tem que tratar de dar a ir para a universidade. Ainda mais para quem disse que a universidade fica distante dos dormitórios onde vive. Então, eu, né? Falando de mim, eu que vivo num apartamento aqui em Moscou. Eu estou a preparar um vídeo, né? Onde eu vou tentar mostrar o apartamento em que eu vivo. E quanto eu pago mensalmente nesse apartamento. Vai ser um vídeo mais detalhado. Mas, eu posso dizer que mensalmente num apartamento, por exemplo, para aquelas pessoas que talvez queiram viver num apartamento. Temos muitas pessoas que vêm aqui em Kazan, num apartamento. Temos, mas muitas pessoas que vêm aqui em Kazan, num apartamento. Aqui, em Kazan, chega a ser mais barato que em Moscou. Em Moscou, eu pago 45 mil rubles por mês. O equivalente em Kazan seria 450 mil guanzas. 450 mil guanzas por mês. Aqui em Kazan, um bom apartamento, está aproximadamente a 25 ou 20 mil rubles. Muito barato mesmo. Então, é claro, nota-se que é uma diferença bem grande de preço, né? De gastos, para aquelas pessoas que vivem num dormitório, né? E tem que pagar apenas mil rubles por mês. Ou talvez 10 mil, um ano inteiro. Do que aquelas pessoas que vivem num apartamento e tem que estar a pagar 30 mil por mês. 40 mil por mês. Ou até mesmo 45, conforme eu pago por mês. Mas, num vídeo mais detalhado, eu vou falar bem. E vou explicar por que eu pago assim tanto. O que é que há nesse apartamento que faz com que eu pague 45 mil rubles. Por que é que você não ficou no alojamento? É, por que é que eu decidi sair do dormitório e preferir, nesse caso, ficar sozinho, vivendo num apartamento? Então, praticamente, você por mês gasta em torno de 15, né? 10 a 15 mil rubles. Isso aqui em Kazan. Isso aqui em Kazan. Olha bem, em Kazan. Em Kazan, porque temos que dizer, né? Eu frisar que o preço, o custo de vida em cidades vizinhas, por exemplo, cidades como Kazan, possamos assim dizer. Não seja Moscou, ou São Peterburgo, que são cidades um pouquinho mais caras. Mas o preço não difere muito. Não há muita diferença, mas sim, há diferença de preço. Então, aqui, ele, por exemplo, gasta 15 ou 10 a 15 mil rubles. É ele, né? Mas pode haver pessoas que gastam, talvez, menos. Talvez, tem uma economia um pouquinho baixa, tem de fazer uma economia, podem gastar menos. Eu, em Moscou, sem contar o apartamento, né? Sem contar o apartamento. Os 45 já? Sim, sem contar o apartamento. Simplesmente, na minha vida diária, eu gasto em torno de 20 mil rubles, né? No mínimo, 20 mil rubles, para a minha alimentação. O transporte em Moscou foi um pouquinho caro. Aqui vocês, o metro, eu pagam 30, né? Sim, são 35, 35. 35, nós, em Moscou, uma viagem, nesse caso, no metrô, seriam 61 rubles. Mas acho que é duas vezes o que eles pagam aqui. Então, em Moscou, nós gastamos um pouquinho mais. Então, eu, simplesmente, no transporte, gasto 2.500 rubles, simplesmente, para o metrô, pagar um mês. Se for pagar um mês, inclui o metrô, também inclui os autobus. Nesse caso, para todos os meus transportes, em Moscou, você paga 2.500, a 2.000, a 3.000, né? E tem aí, transporte durante um mês completo. E na alimentação, eu gasto 2.000. 2.000 completo mesmo. Porque só 5.000 não chegaria, não chegaria. Conforme estamos a falar, é um vídeo para saber, né? Com quanto pode se viver e sobreviver. Então, eu, para sobreviver, preciso de 10.000 no mínimo, né? Para comprar aqui a minha alimentação e tudo mais. E na internet, gasto 1.000 rubles. Tem um pouquinho carinho caro também lá. E tem pacotes diferentes. E eu, como preciso de mais internet, eu uso muito a internet. E faço vídeos para o YouTube, aqui para vocês. Então, exige um pouco mais de internet. Mas a internet, realmente, dura para muito tempo. Então, pessoal. De uma forma resumida, o mínimo que você precisa para sobreviver a Cana Rússia, sem contar com roupas de frio, de inverno, sair fora, case, assim por diante, ginásio, essas todas as coisas, são 15.000 rubles. São o mínimo, pessoal. Vocês precisam para sobreviver a Cana Rússia, como estudantes na rede. Então, esse é o mínimo. O mínimo, né? Então, tenho de ter em mente que é o mínimo, né? Que vocês precisam, nesse caso, ou precisariam para sobreviver aqui na Rússia. Acho que em qualquer cidade, talvez, mesmo em Moscou, acho que com 15.000 rubles seria o mínimo mesmo, o mínimo que uma pessoa precisaria. Talvez até um estudante que vive no dormitório, até seria mais fácil, porque o dormitório acaba sendo mais barato. Então, seriam 15.000 rubles, conforme o Garcia aqui acabou de dizer. Sem contar, talvez, os gastos nas roupas, roupas de frio, botas de frio, sem ter de pagar um ginásio, talvez, para querer se exercitar um pouquinho, né? Sem ter de estar a sair constantemente para ir comer fora, para a KFC, Burger King, que aqui é muito. E a vontade, claro, de estar sempre aí de lá comer aqueles frangos deliciosos é bem alta. Então, sem contar esses gastos, o mínimo que qualquer estudante ou qualquer pessoa precisaria, uma pessoa que vive num dormitório, né? Porque uma das coisas mais caras é encontrar um lugar para viver, um lugar para dormir, né? Então, seriam por aí 15.000 rubles para sobreviver. Sem contar também os utensílios domésticos, porque você é quem compra. Se você é um estudante, né? Você é quem vai comprar os utensílios domésticos, pratos, talheres, essas coisas todas. Então, é isso aí, pessoal. Estamos aqui. Está um dia de chuva hoje, como podem ouvir, né? Está um dia de chuva hoje. Estamos aqui a tentar gravar esse vídeo. Está muito frio. Para vocês. Acho que agora vamos sair um pouquinho, vamos ir comprar umas birras, para tentar beber um pouquinho, tentar acalmar aqui os nervos. Os KFC, está vendo? Nós temos a possibilidade de ir no KFC agora, né? O Garcia vai pagar. O Garcia aqui em Casam é conhecido como o rei da massa. Então, ele vai pagar. É só vir para Casam, já sabes. Escreve Casam, quem vier em Casam, procura por Garcia e aí eu vou te gerir. E aí, esse cara aqui, depois vai sair um vídeo a falar com ele, simplesmente, onde ele vai te explicar, né? Sobre o estudo dele, porque ele já está a terminar, praticamente. E é um dos estudantes, um dos melhores estudantes, se possamos assim dizer, na sua universidade. Ele teve sempre notas bem altas. Um estudante dedicado, né? Ele vai contar bem detalhadamente sobre essa história aí no próximo vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, foi mais um vídeo aqui no canal, Diário de uma Galã na Gringa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se for a primeira vez. Garcia, fala aí com o pessoal de Casam, talvez você gostar de ver o vídeo. Para vocês que querem vir para Casam, que gostaram do vídeo de hoje, se inscreve no nosso canal, metem o like, comentem, se esse vídeo foi bom para vocês. E se eu devido, que eu possa fazer mais conteúdo do mesmo, né? Então, vocês é que mandam. Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Foi mais um vídeo aqui no canal, Diário de uma Galã na Gringa. Valeu, eu estou aqui com o meu irmão Garcia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.